Bom dia, boa tarde. Pessoal, quantas notas das diversificadas? Tem que ser avaliado cinco pontos da diversificada 1. Esses cinco pontos vão ser feitos através de um questionário que eu já deixei pra vocês, tá? Perguntas bem simples, baseadas no capítulo 2. Enquanto a diversificada 2, que vai valer 10 pontos, também é um questionário, só que ele tá abordando o capítulo 3. Então, as diversificadas eu elaborei como uma revisão de conteúdo para vocês. Vamos iniciar hoje, então, a nossa primeira aula da meta 5. Antes de começar o conteúdo dessa aula, eu vou fazer a correção da página 13 das questões Aprofundar e Praticar. Então, questão 1. A questão 1, ela tá fazendo um retrato de uma população que vive numa região vulcânica, que trabalha com a extração de enxofre. Então, a notícia, ela tá evidenciando o quê? Ela tá evidenciando que é possível trabalhar em regiões, viver e trabalhar em regiões próximas a vulcões, mas é necessário conhecer o funcionamento para proteger-se adequadamente. Então, é saber quais são os impactos da vida nisso. O que o enxofre, a respiração, a inalação do enxofre vai causar? Quando que existem sinais que esse vulcão pode estar entrando em erupção? O que que acontece se ingerir ou utilizar essas águas dessa região? Questão 2. Tem três parágrafos, ele quer que identifique que tipo de agente tá atuando. Então, no primeiro, tá falando do maior vulcão do sistema solar. Apesar de estar falando do sistema solar, ele pode dar uma confundida, mas tá falando da região do Japão, onde tem atividade vulcânica, tá se tratando de agentes internos. O segundo, ele fala que a maior parte do Reino Unido ficou escondido embaixo das águas do Oceano Pacífico. Tá se tratando do que? Agentes externos, de interpéricos. E a última, tá falando sobre a placa da Costa Terrestre, no Japão, que tem extravasamento de lava. Tá falando também de agentes internos. Então, a sequência é interno, externo e interno. Diferença das duas imagens ali na questão 3. A primeira imagem tá apresentando derramamento de lava vulcânica ou extravasamento do magma através do cone vulcânico, que devido a alta temperatura podem causar destruição e queimadas. O segundo tá apresentando os fenômenos piroclásticos, as cinzas vulcânicas, que vão ser ricas em silício e enxofre e são altamente tóxicas pro ser humano. Questão 4. Tem uma cadeia montanhosa ali na região da China, tá? Um parque geológico. Ele quer saber qual é o tipo de relevo existente nessa região. Se vocês observarem, são o quê? Conjunto de montanhas, ou seja, um relevo montanhoso. Quais são os agentes que atuam nesse espaço? Tem sinais de atividade vulcânica? Não. Então, qual o nome do agente? É o tectonismo. Ou seja, a movimentação das placas faz o dobramento e surgimento de um lado das placas. Quais agentes externos do relevo podem atuar nesse espaço? O que pode estar atuando? Então, a chuva, ela vai atuar de forma física e química nesse relevo. A força do vento também vai estar alterando esse relevo. E de forma mais intensa, a atuação do homem através da mineração, da construção, de infinitas formas que ele pode estar alterando. Agora, a gente vai lá para a questão 1 do praticar. Na questão 1, praticar, é para vocês verem como foi o processo de formação do solo das regiões A, B, D e C. C, região Nordeste. B, região do Mato Grosso Pantanal, A, região da Amazônia e D, a região litorânea. Então, olhem lá. O A, qual o processo? Processos químicos de desagregação da estrutura química da rocha. B, também agentes químicos de desestruturação. A C, região Nordeste, tem a formação de interperismo físico, que vai dar origem ao solo ali da região do sertão do Podrino da Seca. E a D, região ali mais centro-oeste, sudeste, vai estar falando de agentes de interperismo químico. Questão 2, tem um diagrama e um mapa. Ele quer saber, de acordo com as figuras, qual a intensidade de interperismo de grau mais muito fraco, é caracterizado de qual tipo climática. Aonde que a gente tem um interperismo fraco? No semiárido, por quê? Semiárido é uma região de solo arenoso, que já passou por vários processos interpéricos, onde vai ter atuação principalmente dos ventos. Então, uma atuação fraca. Questão 3. Está falando ali, de uma questão, onde o agente externo externo da crosta, que vão modelando a superfície continuamente. Indica a alternativa que apresenta processos que englobam a ação de agentes externos na formação do relevo. Aonde que a gente tem processo de erosão, transporte e sedimentação dos fragmentos de rocha? Questão 4. Está certa ali a questão D também. Questão 5. Já verifiquei, né? A questão dos terremotos. Movimentos chamados orogênicos, ou seja, que resultam da estabilidade da crosta oceânica. Então, a 5A. A 6. Olhem lá. Forma com ação construtiva ou decúmulo, ou restingas e os recifes. E como ação destrutiva ou desgaste, provoca as falésias. Que tipo de erosão que a gente está falando aí? Erosão marinha. Está falando de uma erosão que vai acontecer na região do litoral. Como que eu sei? Porque eu estou falando de restingas e recifes. Torna mais intensa a sua ação sobre solos sem cobertura vegetal. Seu tipo mais agressivo forma as voçorocas que resultam em prejuízos à lavoura. De que tipo de erosão? Está falando que foi tirada a camada da cobertura vegetal, ou seja, a proteção do sol. E vai resultar em prejuízos. Está falando da erosão fluvial. Quando chova, carrega águas, assoreia os rios, provoca a voçoroca, que é um tipo de erosão. Tá? A 3. Ali. É responsável por escravar o leito, modelando vertentes e formando vales. Leito do quê? Leito do rio. Então, erosão fluvial A2. Na próxima, está falando da atuação nos desertos e nas praias, com o carregamento de depósito, acumulação. Está falando da erosão eólica, o deslocamento das dunas. E, por último, a erosão glacial, devido às grandes atitudes, o acúmulo de neve no cume das montanhas. Aprofundar. Questão 3. Tem que ver as sentenças e ver quais são verdadeiras e falsas. Então, olhem lá. As únicas verdadeiras são A1 e A2. Por que que a 3 está errada? É necessário que o ser humano deixe de devastar as florestas, imperneabilizar os solos e contaminar os rios para que não ocorra o escoamento. É uma informação correta, porém não está relacionada ao texto. 4. A origem vulcânica do relevo brasileiro gerou um conjunto de serras propícias para o escorregamento, que acarretam em grandes prejuízos e percas significativas, inclusive de vidas humanas. Também está certa essa questão, só que ela não está referenciada ao texto. E do aprofundar, a questão 6. Então, tem duas formas de relevo ali, e ele quer que você analise as afirmativas. Então, 1. O plantio de café na figura A é conveniente, porque diminui a erosão do solo. Olhem lá, o café foi plantado bem na região de incline de costas. Então, é um inverso, vai ser negativo, porque vai favorecer o deslizamento, a perda de solo e, consequentemente, o carregamento dessas espécies. O terrasseamento, mostrado na figura B, minimiza os processos erosivos. Sim, a Ásia utiliza muito desses processos, devido à grande quantidade de planaltos. A manutenção da vegetação nativa na encosta, como mostrado na figura B, é uma morfologia agrária aconselhável. Sim, se você tira a proteção dessas encostas, aumenta quando tem a chuva e tem o encharcamento desse solo. Se não tem as raízes para segurar, esse solo vai escorrer e vai se tornar um solo instável. Então, nós encerramos essa correção hoje. Agora, a gente vai dar início, lá na página 15, sobre as formas de relevo. Então, o relevo, ele é um resultado de agentes internos e externos. Em algumas formas de relevo, vai ser a atuação dos agentes internos mais evidenciada. Em outras, os agentes internos. Em outras, vai ter um equilíbrio entre as duas, ok? Então, esse relevo, ele vai ser classificado conforme os processos os quais a rocha passou e as transformações ocorridas nessa rocha, tá? Então, ou, né, no relevo diretamente. Então, a primeira tipo de relevo, eles são divididos basicamente em quatro. Montanhas, planaltos, planícies e depressões. Mas cada um deles tem as suas especificidades. Então, primeiro, tem a formação das montanhas. O que é a formação de montanhas? Montanhas são elevações com grandes altitudes, formadas através de processos orogenéticos. Isso quer dizer o quê? Que as forças internas, endógenas, atuantes nesse relevo, elas superam as forças exógenas, os agentes intempéricos. Exemplo disso, tem o Himalaia, a Cordilheira dos Andes, cadeias montanhasas jovens. E, geralmente, no cume dessas elevações, dessas montanhas, vai ter a presença de gelo. Planaltos, o que são planaltos? Planaltos são estruturas cristalinas. Ou seja, pensem a rocha que deu origem à matriz desse relevo. Então, o que acontece? Existe uma rocha cristalina, em volta vai acumulando sedimento. Com os processos erosivos, essas áreas mais vulneráveis, mais instáveis de solo, vão se erodindo. Ou seja, vão sofrendo erosão. Vão sofrendo processos interpéricos de agentes externos, expondo a rocha cristalina, expondo a rocha matriz. Elas podem acontecer de duas formas. Então, olhem a primeira imagem aí, que é de um morro testemunho. Onde mostra que, um dia, o relevo esteve naquela altitude do morro. E, conforme os processos erosivos ocorreram, deixou exposto, formando um morro testemunho, muito comum na Chapada dos Viadeiros. A outra formação é processos de ondulação, que vão dar origem à formação das serras e pequenas cadeias montanhosas de menor altitude, chamadas de morro. Depois, tem a formação das planícies. O que são planícies? São áreas mais baixas, geralmente mais planas. Quer dizer que não tem diferença de altitude nesse relevo? Tem. Só que não é... Vamos pensar assim, são pequenos morrinhos, lombadas ou buracos que vão ter nesse relevo. Quando você olha no horizonte, a maior parte dele é plano. Geralmente, as planícies vão ser originárias de formação de bacias sedimentares, através do sedimento de cadeias montanhosas, como é o caso do Brasil, da nossa terra roxa aqui. Essas planícies podem ser classificadas em três. Então, a planície costeira, que vai ter a formação de um solo mais arianoso, formação desse relevo através de processos interpéricos da erosão marinha, atuante nessa planície costeira. As planícies aluviais ou fluviais são aquelas planícies, um exemplo disso é a floresta amazônica, região de planícies, onde existe uma abundância de concentração de rios. E esses rios têm um fluxo, ou uma frequência de extrapolar, de inundar os vales ao seu entorno. Regiões conhecidas de vocês quanto a esses processos é o Vale do Nilo, o Planalto do Tibete vai dar origem à planícies chinesa. E por último, tem o Lacustres, que são a ação dos lagos, quando o lago atuou e fez a formação e a sedimentação... E por último, as depressões. O que é a principal característica de uma depressão? Ao seu entorno, o relevo é mais alto do que essa região. Ela pode ocorrer de duas formas. Ela pode ser relativa, quando ela é mais profunda, mais encontrada em fundo de vale, o seu entorno tem cadeias montanhosas. E a depressão absoluta, que vai ser aquela depressão que ela está no continente, está no território, mas a sua profundidade está abaixo do nível do mar, ou seja, abaixo de 0 metros. Vai ser menos 1, menos 2, menos 3 metros, conforme a sua profundidade. Então, depressão, quando tem profundidade abaixo do nível do mar, ela é absoluta. Quando ela não chega tão profunda, mas ela é mais profunda que o seu entorno, é uma depressão relativa. Para a nossa aula de hoje, eu gostaria que vocês dessem uma retomada na leitura dessas questões. Ali na página 17, tem um mapa de relevo do mundo, para vocês terem uma noção da formação desses relevos. Ali na Ásia, vocês têm um ponto cinza bem escuro, que é o planalto do Tibete, onde está o Himalaia. O pico mais alto do planeta, formado por uma montanha jovem. A mesma coisa a gente encontra na Cordilheira dos Andes, no Chile. África e uma boa parte da Ásia também tem a formação de desertos, planícies, com no máximo 200 metros de altitude. E ali no Brasil, a gente consegue ver uma variação grande disso, mas que a gente observa que em uma boa parte da América do Sul, a questão dos planaltos é a maior presença do território. Na Antártida, varia bastante, né? Mas tem grandes cadeias montanhosas embaixo das camadas de gelo. Um beijo, um abraço e não esqueçam da diversificada. E aí E aí